E aí família, tudo verde? Bom gente, tem muitas informações do Palmeiras hoje, então não vai embora desse vídeo, tá bom? Mas eu venho trazer uma oportunidade pra você aqui hoje que gosta desses quadros lindos, né? Que tem aqui no meu cenário, eu vim me perguntando como faz pra adquirir. Gente, então hoje você tem a chance de adquirir esses quadros aí, eu vou deixar o link do WhatsApp, inclusive com o catálogo aqui na descrição do vídeo, você procura o Vinícius, fala pra ele que você veio aqui do canal uma palestrina e assim você terá 10% de desconto. Ele não faz apenas quadros, tá? Do Palmeiras, então tem vários tipos de quadros, principalmente pra você presentear a sua mãe, né gente? Tá chegando aí o dia das mães, então olha só a oportunidade que você tem de dar um presentaço pra sua mãe, principalmente pra sua mãe palestrina, né? Então não perca um tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição, conversa lá com ele e fala, ó, eu vim do canal uma palestrina e você vai ter os 10% de desconto. Belezinha? Aproveita que você chegou aqui, exploda o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, assim você não perde absolutamente nada aqui do canal. Hoje, às 21h, eu estarei no Choporco, gente. Fui convidada por eles pra fazer uma live, então eu conto com você já, anota aí, ó. Tá? 9h lá no Choporco. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, assim você já vai direto pro canal aí e não perde o horário da live. Belezinha? Vamos falar de Palmeiras? Bora, gente! Eu queria começar falando sobre a entrada criminosa de ontem, gente. Não vi muita gente repercutindo isso, né? Eu até cheguei a comentar um pouquinho no pós-jogo sobre, que eu achei assim... Gente, é inacreditável que aquele pênalti não foi dado. Só que hoje a gente tem a imagem, eu vou deixar aqui, inclusive, no cantinho, pra vocês verem. Porque você vendo a imagem de perto, a imagem pausada, aí que assusta mais ainda como que o VAR não acionou o juiz, gente. Como? Como que ele não falou o juiz? Então, vem aqui fazer análise desse lance aqui, porque a entrada foi criminosa. Era pra expulsão direto, cara. Era pênalti. Se o Palmeiras ia fazer ou não, não sabemos, né? Mas era pênalti e isso daí seria dado em qualquer competição, em qualquer jogo. Não tem como fechar os olhos para o não ceder. Isso é um absurdo e por isso que eu falei ontem. Eu até entendo, às vezes, quando o Palmeiras acaba, né, cagando pro Paulista, porque é o jeito que a federação trata o Palmeiras. É complicado. Depois vem o torcedor rival e fala que palmeirense tem mania de perseguição. Mas não é assim que funciona, não. Só a gente sabe o que a gente passa, né? E vendo a imagem, eu fiquei mais revoltada ainda. Então, eu tô deixando aqui pra vocês que não viram. Porque, gente, é... Assim, é... O galhote tem que trabalhar nos bastidores, né? Porque uma coisa dessa não pode acontecer. Aí sai o goleiro falando que ele pediu desculpas, né? Então, ó, eu já vou até deixar um alerta aqui. Mudou, viu, gente, as regras. Agora pediu desculpa, não tem mais pênalti, viu? Mesmo sendo com intenção ou sem intenção, a federação acho que mudou as regras aí. É inacreditável. Eu quero saber sua opinião sobre isso. A coisa piorou, gente. Tava ruim, piorou, mas ainda. Eu sei que não é com o Palmeiras, mas eu me solidarizo com esse momento que o Defesa e Justiça vem passando. Eu trouxe no vídeo de sexta que eles tinham 18 pessoas entre jogadores e comissão técnica infectados. E esse número aumentou, gente. Agora eram 12 jogadores, agora são 15 jogadores e 7 da comissão técnica. Então, assim, é uma pena. Sinto muito por eles. Infelizmente, já aconteceu com o Palmeiras também. O Palmeiras teve que jogar. E o Palmeiras jogou contra outros times também que tinham, né? Um monte de jogadores infectados. Eu lembro do Goiás, do Flamengo. E aconteceu a Parmeirada. Eu tô vendo muita gente da torcida comemorando, falando que agora o Palmeiras vai ganhar de goleada, não sei o quê. Eu não consigo comemorar, mas eu acho que sim. É bom pro Palmeiras. Mas, gente, eu não consigo chegar aqui e falar, ah, o Palmeiras levou muita vantagem. Porque a gente conhece o Palmeiras, não é não? A Parmeirada, dá até medo, né? Já vamos bater na madeira aqui, porque... E o medo da Parmeirada vir, né? Aconteceu com o Goiás, como eu citei. Aconteceu contra o Flamengo. Flamengo sub-20. O Palmeiras, enfim, não conseguiu vencer. Então, deixa a gente com medo. O Palmeiras, o Abel, vai ter que usar isso ao nosso favor. Mas é uma pena que seja por essas circunstâncias. Inclusive, vários titulares, jogadores que entraram aí no segundo tempo, que jogaram contra a gente na Recopa, que estão, que estarão fora desse jogo. Acredito que no jogo de volta, tudo já estará normalizado. Mas, pra essa partida de amanhã, é isso. É uma pena, mas o Palmeiras pega uma responsabilidade maior. Porque entra a obrigação de ganhar com o time... Inclusive, eu vi um pronunciamento, né, do técnico do BKSS. Ele falando que ele estava preocupado, pedindo, pelo amor de Deus, que ele ia ter que usar jogadores que ele nem treinava, enfim. Então, pra eles, tá sendo muito ruim. O Palmeiras tem que vencer. Eu sempre falo que é um pontinho fora de casa, tá bom. Às vezes, um empate, né, porque é Libertadores. Mas, nessas circunstâncias, é a oportunidade do Palmeiras fazer três pontos aí. Assim, a gente já garante a classificação, né. Minha opinião, eu quero saber a de vocês. O último assunto aqui é sobre a boa notícia. Inclusive, eu comentei também, sexta-feira, que o Wesley poderia voltar e viajar, estar à disposição do Abel. E é isso realmente que aconteceu. No sábado, algumas pessoas falaram que talvez ele não poderia ser utilizado pra esse jogo. Mas ele pode sim, gente. Provavelmente, não será titular, mas é uma opção aí pro Abel, né, um segundo tempo. Já que eu bosto do Wesley entrando um segundo tempo, porque ele é um jogador rápido, né, entra ali pra dar um gás no time. Sei que vocês vêm reclamando que o Wesley não é o mesmo jogador, que caiu um pouquinho de rendimento. Mas eu quero ver como ele se porta na Libertadores e um segundo tempo, né, sem entrar como titular. Eu acho que é uma boa opção pro Abel, acho que o Abel se sente feliz de contar com o Wesley mesmo ali no banco. Amanhã, promete, né, gente? Vamos aguardar esse jogo aí. Se eu não trazer notícias do Palmeiras durante o dia, se não tiver nada, eu volto com o pós-jogo amanhã, depois das 10, 11 da noite aí. E lembrando, como eu falei, tem live daqui a pouco lá no Choporco e eu conto com vocês. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido. Um beijo no coração de vocês, deixe sua opinião aqui sobre tudo que eu falei. E lembre-se também que tá tendo promoção aqui dos quadros, então 10% aí pra você que é seguidor do canal, hein. Tamo junto, um beijo no coração, até mais e avante, palestra.